Vou jogar! É o jogo da carreta da alegria, galera! Mais um instituto já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo, então bora lá! E eu falei errado, gente, meu Deus, me desculpem! E a meta de likes pra hoje vai ser 58 mil likes, será que vocês conseguem? Vai deixando o coraçãozinho aí, né? E like também! Galera, olha, pelo que eu sei, acho que você tem que pegar uma carreta, mas como eu não vou dançar na carreta, eu vou pegar a minha carreta, que eu acho que é aqui, né? Carreta, carreta, meu Deus, olha o tanto de carreta, gente! Meu Deus, eu peguei uma carreta aqui, que eu não sei que carreta caça, não! Carreta, sonho? Sonho? É uma coisa de sonho, gente! Oxi! Meu Deus! Meu Deus, galera! Eu vou colocar essa carreta estrela! Como será que essa carreta... Ai! Pode ser essa, né, galera? Meu Deus, gente, tá caindo aqui! Pegando a carreta! Carreta, alguma coisa, eu nem li, gente! Meu Deus! Gente, olha o pão, tá tudo voltando! Meu Deus! Ai, gente, é aqui, ó! Vamos andar! Meu Deus, gente, é muita gente na minha carreta! Como sobe? Gente, como sobe? Ah, subi! Meu Deus! Parar... Acho que é aqui, né? Acelerar... Acelerar... Gente, que da hora! Gente, olha que da hora! Que da hora, galera! Olha que legal! Gente, meu céu! Olha que da hora, galera! Se você tá gostando, deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Pra mim saber que você está gostando, né? Meu Deus, calma! Meu Deus, gente, é muito difícil! Painel feio... Feio de mão... Meu Deus... Gente, eu vou pegar essa carreta aqui, essa carreta aqui, meu Deus... Gente, não sei, que carreta grande! Ah, vai essa mesmo, né, gente? Agora eu tenho que ver a música, gente, eu tenho que pôr uma música... Meu Deus, gente, é muito lugar pra você subir... Gente, que da hora! Gente, que da hora! Eu vou pegar esse barcão da alegria! Meu Deus! Meu Deus, gente, eu não quero isso, não! Vou pegar esse... Ah, gostei! Gente, que da hora! Gente, que legal! Gente, é muito legal! Ah, esse aqui eu tô boa, hein, gente? Ó, ó, ó... Oi, ó, ó... Gente! Gente, eu vou jogar de carreta, tá bom? Calma! Mega fantaia! Fantástica! Acho que é fantástica! Mas, gente, que que é isso, gente? Que carreta é essa? Eu vou pegar essa daqui! Cadê? Meu Deus! Essa carreta é diferente! Eu quero pegar outra! Gente, eu não sei qual que eu ponho, juro! Vou pegar essa daqui, a primeira! Gente! Meu Deus! Vamos pegar ela aqui, que eu acho que é melhor! Meu Deus! Gente! Nada aconteceu! Mas tá, vamos... Vamos lá essa daqui! Peguei, gente! Consegui pegar! Meu Deus! Gente, mas essa carreta é muito legal! Vocês gostaram dessa carreta? Que carreta é muito legal! Que carreta é muito legal! Gente, mas olha que legal! Gente, eu tô em cima de um carro! Meu Deus! Ah, não, tô não! Calma aí, gente! Não tô não, Pedro! Meu Deus, gente! É tanto lugar! Calma! Woohoo! Woohoo! Gente do céu! Gente do céu, que legal! Gente, desculpa se eu estiver não falando muito com vocês, é porque eu estou prestando muita atenção aqui, porque é muito difícil de dirigir. Galera do céu, que top, mas então galera, meu deus, meu deus galera, mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, porque gente, eu amei, e olha que legal galera, mas então foi isso, um super mega beijo no fundo do coração de vocês, e tchau até os próximos vídeos, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!